Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica aqui para vocês em ar-condicionado split. Pessoal, tá vendo a situação desse aparelho aqui? Quanto gelo pessoal! Tá vendo? Acabou molhando todo o armário do cliente aqui. Pessoal, o que aconteceu com esse aparelho foi o seguinte. O relé de potência que fica aqui, olha, na placa que aciona a unidade condensadora estava colando. O cliente chamou uma pessoa aqui para arrumar e ele disse que era só o relé que estava colado. Foi o que ele fez? Deu uma pancadinha no relé, descolou. E disse ao cliente que a máquina estava legal. Cobrou o serviço dele e o cliente acreditou que a máquina estava ok. Só que existe um perigo muito grande nisso daí pessoal. Quando o relé de potência da placa que aciona a unidade condensadora vem colar-se, é porque os contatos já estão danificados. Então o que é que tem que se fazer? Substituir o relé pessoal. Esse negócio de estar descolando não dá certo. Pode acontecer isso aqui, olha. O cliente está descontente com a máquina, porque já é a segunda vez que isso acontece, tá? Pediu para nós estarmos arrancando a máquina. Diz que vai comprar uma máquina nova. Então muito cuidado na hora que isso aqui acontecer. Aí você diz, e como é que eu sei que o relé está colado? É muito fácil. Você desliga a parte de dentro, que é essa daqui, só que a parte de fora continua funcionando. Só desliga se for no disjuntor. Então isso pessoal, é relé de potência colado. Beleza? Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês. Dê sempre aquele like. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.